Música No ar, vitrine do artesanato na TV, coisa boa, hein? Todos os dias aqui na Rede Família de Televisão. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha, você também pode nos acompanhar através do YouTube 24 Horas no Ar. A minha convidada já está aqui hoje no programa, a Renata Vian. Seja muito bem-vinda, que vai estar nos ensinando hoje a fazer uma sacola, uma sacola Nine Pet. Dá uma olhada só nessa super sacola que você pode levar tudo nela. Você que é crocheteira, você que quer levar sua marmitinha dentro também, você que quer ir na feira. Olha, é super simpática essa sacola, hein? É super versátil. Seja bem-vinda. Obrigada, Leandro, obrigado por estar me recebendo aqui. Muito bem-vinda, é super versátil mesmo, como você falou. É super, é assim, ela é super fácil de fazer. Então, vamos começar? Vamos começar, então, o primeiro passo. Vamos lá, gente. Ela, eu montei essa sacolinha com a técnica Nine Pet do Patchwork. O que que é isso? Você vai cortar nove quadrados com a mesma medida. No caso aqui, eu cortei nove quadrados, dez por dez. Ótimo. Já com a margem de costura. Isso significa que a nossa, o nosso corpo da sacolinha vai ter vinte e sete por vinte e sete. Se eu quiser fazer maior, uma sacola maior. O Nine Pet é sempre desse jeitinho que a gente faz. São nove quadrados do mesmo tamanho. Ah, sim. Por isso que é Nine Pet, que é nove. Nine em inglês é nove, gente. Então, pra aumentar ou diminuir, você vai diminuir o tamanho do seu quadrado e fazer nove sempre do mesmo tamanho. Muito bom. Ok? Então, o nosso corpo vai ter vinte e sete por vinte e sete. Tá? Aí, o que que eu fiz? Depois que, como que a gente faz, né? O bloco Nine Pet. Você vai unir os seus quadradinhos, todos bonitinhos. E aí, você vai fazer o seu corpinho. Vai ficar pronto. Aí, você vai fazer o sanduíche de acoplado, nylon acoplado, nylon dublado, ou manta R1, ou manta R2. O que você tiver disponível. E vai colocar também o TNT 120. O pessoal costuma me perguntar bastante, o que que é o TNT 120? Ele funciona como se fosse uma entretela. Ele vai dar mais estrutura pra sua pele. Se você não quiser usar, não tem problema. Vai dar certo também se você só usar a manta ou o nylon acoplado. Fica bem profissional. Tá bom? Fica. Pra unir, fazer esse sanduíche, você vai fazer um quilting. Aqui, eu fiz um quilting reto. Tá vendo? Coloquei o quilting só nos quadradinhos lisos. Mas você pode fazer aquele que você achar mais adequado na sua peça. Se você tiver mais habilidade com quilting, capricha mais. Ok? Ok. Vamos lá. Próximo passo. As laterais e o fundo da bolsa têm 28 por 9. É isso. Deixa eu conferir aqui, que eu não lembro se eu fiz com 9. É isso mesmo. 28 por 9. 28 por 9. Eu sempre deixo uma margenzinha, porque se a pessoa tiver algum problema pra ajeitar aqui em cima, fica mais fácil. Então, as meninas vão ver que esse tamanho vai ficar um pouco maior. Aí, depois, eu vou costurar e eu vou mostrar pra vocês como que a gente acerta direitinho. Aí, o que que você vai fazer? Você vai unir a lateral. Primeiro, você vai unir o fundo. Depois, você vai colocar a lateral. Ok. Ok? Eu já trouxe prontinho aqui o fundo, ó. E a lateral. Pra gente conseguir chegar até o final da peça. Então, vamos costurar, né? Vamos. Agora, vamos mostrar pras meninas essa máquina. Como é que faz na prática? Exatamente. Essa máquina, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Que essa máquina é meu xodó. Olha, é uma máquina que tá fazendo grande sucesso. No Brasil todo, não é verdade? É. A Sunspection. Essa máquina, Leandro, é o que eu falo pras meninas, né? As meninas me perguntam assim, qual a máquina que você usa? Qual a máquina que você mais gosta? Porque, como eu falei, eu sou apaixonada por ela. Por quê? Ela é uma máquina super simples, de manuseio super simples. A estrutura dela é toda metálica. Ou, o que que quer dizer isso? Que você pode costurar as camadas, que nem eu vou costurar agora, sem medo de que vai acontecer alguma coisa com a sua máquina. Os contatos estão aí na sua tela, viu gente? Tem o site da Sunspection. Então, a gente gosta de fazer bolsa, sacola, carteira. É a máquina ideal. Ela tem, todos esses pontos estão aqui. Tem ponto reto, tem zigue-zague. Tem alguns pontos decorativos. Prega a botão, faz casa de botão, ó. Caseado, os quatro passos. Pra quem tá começando agora... Fantástica. E pra quem já costura há muito tempo, é um prato de mão cheia, né? Também. É o que eu falo, é uma máquina coringa. Sabe máquina coringa? Aquela que você tem que ter ali pra salvar. É isso. Ela é perfeita. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ajeitar o pedão aqui. Super silenciosa. Ela é rapidinha, é silenciosa, ela é macia de trabalhar. Então, apesar dela ser uma máquina mecânica, ela é super macia de trabalhar. Ela não é uma máquina cansativa, que você senta e cansa, assim, de costurar, sabe? É meu xodó essa maquininha aqui. Eu adoro ela. E fora que tá com essa roupa nova, né? Oh, tá linda. Ah, fica linda. Dá um charme na nossa bancada. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Bom, gente, então aqui, ó. Deixa eu dar uma dica. Quando você for colocar a lateral, tanto a lateral quanto o seu fundo, você precisa se preocupar em alinhar aqui, ó. Sempre aqui. Tá vendo que eu não deixo nada sobrando? Porque é isso que vai deixar a sua sacolinha retinha do jeitinho que tá ali. Então, a dica é sempre você alinhar aqui. Senão ela vai ficar tudo torta depois. Fica. A mesma coisa aqui, ó. Olha lá. Você vai vir aqui, ó. Tá vendo que eu deixei um pouco a mais? Mas ela, naturalmente, ó. Se ela tiver toda retinha, toda encaixadinha, ela já vai assentar na medida certa. É só você cortar aqui, ó. Que coisa boa, gente. Olha só. Dia das mães chegando. Você já pensou no presente que você vai dar pra ela? Não pensou? Então, eu tenho uma dica pra lá de especial. Você vai realizar o sonho de muita gente. Você vai realizar o seu sonho e o sonho da sua mãe, da sua família. Olha que bacana, gente. A Sunspection, gente, é uma máquina super versátil e bonita. Por quê? Porque ela permite você, isso mesmo, a confeccionar peças com pontos utilitários e acabamentos com pontos decorativos. Indicada pra você que tá começando agora ou pra você que há muito tempo já trabalha com costura. Olha só que máquina bonita. Sunspection SS988. Ó. Senhoras e senhores, vou apresentar pra você agora. Olha só que bonita. Ela tem o braço livre que facilita você a fazer costuras tubulares como mangas, barra de calças, enfim, trabalha com agulha dupla, ajuste manual do comprimento do ponto, ajuste manual da largura do zigue-zague, enxedor embutido, caseador de quatro peças, um porta carretel embutido, também tem a lâmpada. Olha que bacana. Você pode costurar qualquer horário, principalmente à noite. E é tão silenciosa, gente. Então, aproveite. Ligue agora no 0800 200 5300. Tem a nossa loja virtual vitrindoartesanato.com.br. Olha, eu acho que essa máquina... Bom, eu acho não. Eu tenho certeza que essa máquina combina com você. Sabe por quê? Você pode dar pra sua mãe, você pode dar pro seu pai, você pode dar pra sua amiga, pro seu amigo, porque você pode escolher a cor. Isso mesmo, ó. Tem na cor preta, tem na cor vermelha, tem na cor branca e tem na cor rosa. Ô, coisa boa, hein? Então, aproveite e ligue agora no 0800 200 5300. A nossa loja virtual, a mais famosa do país, vitrindoartesanato.com.br. E olha só, você pode escolher a cor que você quiser, hein? Olha, tem na cor rosa. O que mais? Tem a cor vermelha, a cor branca e a cor preta. Aproveite, liga aí. O telefone tá na sua tela. 0800 200 5300. Voltando aqui. Vamos lá? Então, eu já costurei aqui, né, a lateral. Agora eu vou costurar lateral com fundo. Nós estamos começando a formar a nossa bolsa. Você consegue perceber, Lê, o quanto ela é forte, ó? Eu tenho aqui camada de TNT, eu tenho camada de acoplado, a manta, o estruturador e eu tenho tecido. Tudo isso junto e, ó, ela vai embora. Vai levemente, vai que vai, gente. Você vê que ela não te cansa, ela é super macia. E o custo-benefício dela, ó, nota mil. Agora, ó, já tá aqui prontinha, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Vamos prender o outro corpinho da bolsa, o outro espelho da bolsa, né? E aí é bom porque o pessoal consegue ver exatamente como que eu... Vamos começar pelo fundo. Ah, uma coisa importante. Vamos achar o meio. Meio aqui, pra ela não ficar torta também. Corta um biquinho? Corta. Só um biquinho, tá? Bem pequenininho. Acho o meio. Corta só um biquinho aqui, pequenininho. O que que corta esse biquinho? Pra gente achar o meio. Ah, tá. Olha só, gente. Presta atenção aí. Ó, põe aqui, ó. Junta aqui, ó. E começa a montar o corpinho por aqui. Entendeu? Então esse biquinho aqui, o que que é? É um guia pra você começar a montar a tua bolsa. O circuito da tua bolsa, que nem eu falo. Circuito de costura. Aí vai prendendo tudo. Se tiver, se o outro lado tiver todo certinho, você tá vendo que ele já vai assentando, ó. Sozinho, tá vendo? Por isso que é bom você usar um bom estruturador, um bom material e uma boa máquina. Que te auxilia muito no feitiço, tudo que você estiver fazendo em casa. Não tem erro. Vai seguindo passo a passo, ó. Tranquilo. E a sua bolsa vai sair. Vai, com certeza. Vai fazer sucesso. Vai, vai sair bem chique, bem fofa pra filho. Já fica aí como dica pro dia das mães. Qual mãe que não gosta de uma sacolinha? Não é ou não é, Leandro? Com certeza. Manhã chegada, numa sacolinha. Cheia de carregada de coisas, né? Sempre precisa de uma sacola mais. Olha aí que bonito. Quando a gente vem gravar programa, eu falo, eu preciso de um monte de sacola, todas bonitinhas. E dá outra aparência, né? Vai chegar com uma sacolinha de plástico, não fica legal, né? Se você pode fazer, por que não? Não, né? Vamos deixar a sacolinha de plástico um pouquinho de lado. A sacolinha de supermercado não fica legal. Não. Nem um pouco. Contorna ela todinha, né? Contorna. Faz o circuito dela inteirinho. Se eu não tiver esse pregadorzinho, eu posso colocar... Pode colocar alfinete. Alfinete. Ou também tem uns clips que a gente compra na papelaria, que eles também servem... Que ajuda de apoio. Ajuda. Ou então, de repente, pregador de roupa. Faz o mesmo efeito, tá? O pregador de roupa de madeira novinho também te ajuda bastante. É que esses aqui, eles têm mais precisão, Leandro, entendeu? Na hora que a gente coloca na peça. Mas o que você quiser... Você vai se habituando, né? Ah, me adaptei mais com esse grampinho, mais com o pregador. Então, vai de cada um. É o que o meu marido fala, né? Você usando a ferramenta correta, te facilita demais pra fazer tudo o que você tem pra fazer na sua casa, né? Então, assim, desde um clips, até uma agulha, até uma máquina de costura. Você usando a ferramenta correta, facilita demais. E, ó, tô costurando. E há quanto tempo já que você tá nesse ramo? Ai, como artesã, quase 10 anos. 10 anos já. É. Muito bom. Olha aí, tá saindo, gente, essa bolsa maravilhosa. Essa máquina que faz sucesso, né? A Sunspection, olha, quer adquirir uma máquina dessa? Quer dar de presente? Ou você mesmo quer se presentear? Olha que coisa boa. Dá uma olhada só na minha bancada. A Sunspection, gente, é uma máquina super versátil e bonita. Por quê? Porque ela permite você, isso mesmo, a confeccionar peças com pontos utilitários e acabamentos com pontos decorativos. Indicada pra você que tá começando agora ou pra você que há muito tempo já trabalha com costura. Olha só que máquina bonita. Sunspection SS 988. Ó, senhoras e senhores, vou apresentar pra você agora. Olha só que bonita. Ela tem o braço livre que facilita você a fazer costuras tubulares como mangas, barra de calças, enfim. Trabalha com agulha dupla, ajuste manual do comprimento do ponto, ajuste manual da largura do zigue-zague, enchedor embutido, caseador de quatro peças, um porta-carretel embutido, também tem a lâmpada. Olha que bacana. Você pode costurar qualquer horário, principalmente à noite. E é tão silenciosa, gente. Então, aproveite. Ligue agora no 0800 200 5300. Tem a nossa loja virtual vitrindoartesanato.com.br. Olha, eu acho que essa máquina, bom, eu acho não, eu tenho certeza que essa máquina combina com você. Sabe por quê? Você pode dar pra sua mãe, você pode dar pro seu pai, você pode dar pra sua amiga, pro seu amigo, porque você pode escolher a cor. Isso mesmo, ó. Tem na cor preta, tem na cor vermelha, tem na cor branca e tem na cor rosa. Ô, coisa boa, hein? Então, aproveite e ligue agora no 0800 200 5300. A nossa loja virtual, a mais famosa do país, vitrindoartesanato.com.br. Então, aproveite pra você dar um presente aí pra sua mãe. Visite a nossa loja virtual, vitrindoartesanato.com.br. Vamos lá, deixa eu acabar aqui, Lê. E aí a gente já parte logo pro forro. Pronto. Pro forro pra gente poder chegar até o final. Ok. Então, ó, tá vendo que sobrou um pouquinho, que eu tinha dito, que eu deixo sobra? Você vem aqui. Corta. Corta. Vai do outro lado também, corta. Pra arrematar a bolsa, né? Isso, é que eu sempre deixo uma sobrinha na medida, porque aí fica mais fácil de quem tá em casa, que não tem muita habilidade. Melhor sobrar do que faltar, né? Exatamente, Lê. E a gente passa assim em cima... Depois fica complicado, né? O forrinho da bolsa é a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa que você fez com o corpo, você vai fazer no forro. Só que não é com estruturador e TNT, é só o tecido. Vai ficar um saquinho. Você vai ter que deixar aqui embaixo, ó, uma abertura de, assim, 10 centímetros, ó, mais ou menos assim, dá uma mãozinha, mas marca 10 centímetros com a tua régua, pra você poder passar a sua colinha na hora que você virar. Então, Renata, do mesmo jeito que eu fiz a estrutura da bolsa, eu faço o forro. Isso, sem o estruturador e o TNT, é só o tecido. E fica bonito, olha só. Fica bonito. Outra dica, deixa eu até virar aqui, ó. Se você quiser colocar bolsinhos... Dentro... Dentro da bolsinha, é nessa hora que você vai colocar. Só que o que vai acontecer? Você não fecha o forro. Primeiro você coloca os bolsos, depois você coloca. Ah, interessante colocar os bolsinhos. Porque a mulherada joga a chave do carro, da casa, não acha, coloca no bolsinho. Pode colocar elástico, pode fazer bolsinho aqui, tá? Eu não fiz, porque eu queria fazer uma coisa bem prática, bem básica, pro pessoal em casa poder fazer e se divertir aí no dia das mãos. Aí depois, ó, você vai pegar, vai colocar todo o corpinho da sua bolsa aqui dentro. Ok. Ok. Aqui também é a hora de colocar as alcinhas. Acerta aqui, tá, gente, ó. Costura com costura, tá? Ó. Olha, você que chegou agora, nós estamos fazendo essa bolsa maravilhosa. A mulherada adora a bolsa. A Nine Pet, né? Que é de Petwork. Olha que trabalho bonito. Muito bonito. Bom, colocou já? Colocamos alcinha. Alcinha. Alcinha é o seguinte, é um tecido 7 centímetros de largura com 40 de comprimento. Você vai virar, vai costurar, vai desvirar, vai virar alcinha. Né? Essa é uma coisa que todo mundo sabe fazer. Já é aí conhecido das nossas aulas. Vai colocar aqui, ó. As duas alcinhas. Ah, coloca dentro. Isso, é tudo junto. Vira só um pouquinho aqui, ó. Ó, aqui. Tudo junto. Colocou dentro. Isso. Deixa eu prender aqui. Ok. Vai colocar a outra alcinha aqui do outro lado também, da mesma forma. Aí você vai costurar ao redor da bolsa. Vai virar por aqui, ela já vai sair prontinha. Pra finalizar, você vai rebater a costura aqui, ó. Bem em cima da emenda. Tá vendo, ó? Como se fosse... Nela todinha. Isso. Nela inteirinha. Nela inteirinha, ó. Entendi. E tá pronta. E tá pronta a bolsa. Depois você vai fechar, né? Dá uma olhada só nos outros trabalhos aqui que a Renata trouxe pra gente, ó. Tem vários tipos de bolsa, né? O que mais aqui tem? Tem umas necessaires, né? Tem, tem necessaires, tem carteira. Cateira. Tem bolsa. São dicas, assim, boas, maravilhosas. Eu posso vender por quanto uma bolsa dessa? Essa aqui, como ela é básica, Lê, a gente pode vender por uns 40 reais. Uns 40 reais. 40, 45 reais. Depende também da região, né? Depende da região. No norte é um preço, né? Isso. São Paulo é outro preço. Depende muito também do cliente. É que quando você vai colocar o preço, né, você tem que pensar em tudo. Desde o material até o tempo que você leva. Por ser uma bolsa que a gente tá usando uma técnica de patchwork, que demanda mais tempo, mais criação, eu acho que 40, 45 reais tá de bom tamanho. Tá ótimo mesmo. Tá bom? E é super feita. Você colocou também um detalhinho aqui, né, gente? Dá uma olhada aqui. Isso. Uma etiquetinha, né? Isso. Olha só. Quem já tiver etiqueta da marca já coloca, né? Olha só que bacana. Isso valoriza o trabalho, fica bem profissional na hora de super vender. É a tua assinatura, né? É a cara do seu trabalho. Olha que bacana, gente. Bacana? Põe bacana nisso, porque essa Sunspection tá fazendo sucesso a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia. Dá uma olhada só nessa máquina, ou melhor, nessa super máquina, gente. A Sunspection é uma máquina super versátil e bonita. Por quê? Porque ela permite você, isso mesmo, a confeccionar peças com pontos utilitários e acabamentos com pontos decorativos, indicada pra você que tá começando agora, ou pra você que há muito tempo já trabalha com costura. Olha só que máquina bonita. Sunspection SS988. Senhoras e senhores, vou apresentar pra você agora. Olha só que bonita. Ela tem o braço livre, que facilita você a fazer costuras tubulares, como mangas, barra de calças, enfim. Trabalha com agulha dupla, ajuste manual do comprimento do ponto, ajuste manual da largura do zigue-zague, enxedor embutido, caseador de quatro peças, um porta-carretel embutido, também tem a lâmpada. Olha que bacana. Você pode costurar qualquer horário, principalmente à noite. E é tão silenciosa, gente. Então, aproveite. Ligue agora no 0800 200 5300. Tem a nossa loja virtual, vitrindoartesanato.com.br. Olha, eu acho que essa máquina... Bom, eu acho não, eu tenho certeza que essa máquina combina com você. Sabe por quê? Você pode dar pra sua mãe, você pode dar pro seu pai, você pode dar pra sua amiga, pro seu amigo, porque você pode escolher a cor. Isso mesmo, tem na cor preta, tem na cor vermelha, tem na cor branca e tem na cor rosa. Ô, coisa boa, hein? Então, aproveite e ligue agora no 0800 200 5300. A nossa loja virtual, a mais famosa do país, vitrindoartesanato.com.br. Então, olha só, aproveite a nossa oferta. Ligue agora no 0800 200 5300. Uma boa dica de presente pra mãe, né? Pois é, já desmesta aí. Qual a mãe que não vai gostar desse presente? Já abençoou. Com certeza, porque às vezes também quer fazer uma barrinha na calça, por exemplo. Às vezes tem que arrumar uma costureira. Não precisa de costureira, você tem uma máquina dessa já. Fora que é assim, né, Leandro? Faz tudo, não é verdade? Além de bolsa, costura, faz a barrinha da calça. E tem assim, tem muita mãe que tá precisando de uma máquina nova na bancada. Viu, gente? Aproveita a oportunidade. É. Né? Quem tá costurando, começou a costurar agora, é uma grande oportunidade. Pra quem já costura há muito tempo, vamos trocar de máquina? Tá na hora. Tá na hora, não tá? Então, ó, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Leandro. Eu amei a aula. Também. Espero que você de casa também tenha gostado. Eu for julho. Eu ando ouviço.